E ô, suave meu povo? Vim aqui pra mostrar pra vocês a loja Style Geek com os produtos mais fodas do momento Joias, moletons, tênis e muito mais você só encontra aqui E calma que isso aí nem é tudo, véi Usando o cupom ANNICINCO você consegue 5% de desconto em qualquer produto Tá esperando o que, mano? Depois de ver esse vídeo já acessa o primeiro link da descrição, véi Você não vai se arrepender Tamo junto, mano Em um mundo desigual como esse A vitória é tudo que importa Não importa quem ou o que, precise ser sacrificado E desde que eu saia vitorioso no fim Eu manipularei e usarei qualquer um que estiver no meu caminho Afinal, é só isso que importa Vocês não conseguem ver Que tem um psicopata que Eu vou usar e descartar você Pra que eu possa vencer no fim Eu descobri desde cedo que o conceito de igualdade é uma mentira Então eu percebi que o melhor pra mim é se eu focar na vitória da minha vida O que cê acha que acontece quando boto uma criança pra crescer numa sala branca de cobaia Ela enxerga os mais fracos como falha, os mais fortes como armas e o resto da sociedade como máquina Dentro de uma escola avançada eu estou Eu escolhi a turma mais fraca Pois eu vou Fazer a vitória Chega nessa classe sem desconfiar em de nada Movendo cada peão ao meu favor Eu não permito que cê toque um dedo na minha peça Está surpreso, pois sem me defender quem diria Quer saber se eu luto algo, mas isso não lhe interessa Pois eu só toco o piano e estou no caligrafia Eu vou te ajudar Mas me escute, oriquita Você vai ser minha peça Mas não se meta na minha vida O psicopata na multidão Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Descartarei Porque eu não tenho nada a esconder Você só vai perceber no fim Que eu não dependo de você É você que depende de mim Não adianta ter poder se você não consegue usar Uma arma é só objeto, se não usa não tá vendo Eu mantenho minhas notas médias para atenção não chamar Afinal tem que ter talento para ocultar seu talento Eu sei que ao se apresentar cada um ganha um carro Sei quem é a popular e quem é o líder Por não falar muito eu seria o secundário Mas é exatamente o que eu quero ser O seu segredo Eu descumpri Os seus dois lados Consigo ver Vai me acusar de abusá-la Esse é um achogado usado Não tente brincar comigo Você vai ser a reprofessora Não me ameace Afinal você não é louca de tentar me expulsar Você deseja que eu sou parte classe Mas você vai se arrepender se tentar me manipular O texto acontece, estamos presos numa ilha A turma que prevalece vai subir no ranking acima O objetivo é descobrir o líder mas já sei Pois enquanto eles bolam planos Eu já pensei Não podemos multar de lida a não ser que seja urgente Essa situação se encaixa e a sua luna estiver doente Todos vocês erraram, os nossos peitas falharam E agora a turma tem é quem ficou na frente Agradeçam a Orikita por chegarem aqui Eu disse que a ideia foi sua Pra atenção deles não voltar pra mim Não me olhe, não agradeça, não quero que entenda errado Hirata Kush e de Orikita não passam de ferramentas Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado Só vou te manipular para que no final vença Um psicopata na multidão Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Descarta ele Porque eu tenho nada a esconder Você só vai perceber no fim Que eu não dependo de você É você que depende de mim Muito obrigado 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 Obrigado